O pregão São José é comandado por Valdelides Almeida e sua família. A empresária, que antes trabalhava com venda de frango assado, iniciou no ramo quando seu esposo resolveu vender os móveis de sua residência. No início, Valdelides Almeida não acreditou muito na ideia. Porém, o negócio acabou dando certo. O pregão São José trabalha com compra, venda e reformas de móveis novos e usados, além de oferecer total suporte ao cliente no transporte do móvel.